Oi gente, eu sou a Lulampe e espero que esteja tudo bem com vocês. Eu já tenho no meu canal, já mostrei inclusive, essa bolsa que tem os porta-máscaras, uma bolsa inclusive que eu uso. Tem na parte de dentro, é removível e tem também na parte de fora onde coloca as sujinhas. Mas tem muitos pedidos aí pra mim fazer um porta-máscaras, certamente querem uma coisa mais simples, né, que todas consigam fazer. Então, hoje nós vamos fazer essa peça. Uma vai ser pras sujas e a outra pras limpas. Ela não tem velcro nem botão, todas, todos conseguem fazer. Tá? Olha, coloquei aqui o lacinho, deixa eu abrir pra vocês verem. Tem os dois bolsos assim, olha, coloca a máscara e coloca do outro lado também. Coloca três, quatro, ela é bem espaçosa, tá, essa peça. Então, eu sei que tem gente que vai perguntar, nossa, mas como tem esses dois bolsos, dá pra colocar do outro lado? Um Lzinho, né, colocar de limpa, não faça isso, tá? As máscaras usadas tem que tá numa peça independente, tá? Bota aqui as limpinhas, as sujinhas e as outras limpinhas em outra peça. Então, nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, tá aqui embaixo o link, tá? Se inscreva no meu canal e peça a participação que eu aprovo. Por quê? Esse grupo é para os inscritos no meu canal. É lá que a gente interage, eu deixo a foto das peças. Na grande maioria eu deixo também a foto dos moldes, quando tem necessidade, é claro, né? Mas se você não quer participar do grupo e gosta do que eu faço, né, se inscreva no meu canal que ajuda bastante. Tá? Serão todos muito bem-vindos, sempre. Me sigam no Instagram, né, minhas redes sociais também estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Aos meus seguidores, né, muito obrigada pelo carinho, pelos comentários. E vamos começar a fazer essa peça, que vocês vão amar, gente. Então, nós vamos, eu tô usando o tricoline, tá? Vocês podem usar o brim, fino ou médio, outros tecidos, tá? Não precisa ser o tricoline, né? Vamos lá. Vocês vão precisar de duas peças de 37 por 20 centímetros. Tá aqui, as duas peças. Mais duas peças de 20 por 18 centímetros. Duas, duas principal e duas para o forro. Para o laço, vocês vão cortar duas peças de 28 por 8 centímetros. São duas peças, tá? É que essa aqui eu já adiantei. Uma peça de 12 por 12 centímetros. Tá ok. Agora, vamos lá. Aqui nós temos a parte principal, né, que é a maior. Gente, isso aqui, vou falar pra vocês, é opcional. O que foi que eu fiz aqui? Por exemplo, eu vou colocar as máscaras aqui pra mim saber, né? As sujas, né? Vocês podem identificar com outra coisa, com uma corujinha, sabe? Aí fica a critério de vocês, tá? Isso aqui eu tô fazendo pra mim. Então, eu coloquei aqui, dobrei nesse tecido de 12 por 12, dobrei menos de um centímetro nas laterais. Primeiro eu dobrei essas duas laterais, depois eu dobrei essas duas aqui. E eu posicionei isso aqui com termocolante, né, que todo mundo conhece. E fiz, não fiz o ponto caseado, fiz o zigue-zague pra vocês verem como dá pra fazer em máquina... Essa máquina comum, né, que só tem o ponto reto e o zigue-zague. Olha, fiz com o zigue-zague, fica bem bonitinho. Então, agora nós vamos fazer isso. Vamos posicionar essa pecinha aqui. Ó, posicionar aqui, nessa parte, que depois nós vamos colocar o laço. Eu vou marcar 4 centímetros dessa base pra cá, tá? E vou centralizar. Aqui eu vou passar uma costurinha bem rente, pra prender. Aquela costurinha bem na bordinha, em toda a volta. Tá? Isso aqui eu tenho que fazer antes de mais nada. Depois que eu fizer isso, aí eu vou fazer isso aqui. Primeiro eu vou fazer isso aqui. Eu vou colocar... Nessa posição dos 20 centímetros, vou colocar principal e forro. Direito com direito. Vou passar um pezinho de máquina aqui. Passa um pezinho de máquina. Desviro. E vou passar uma costurinha rente aqui, pra bater essa costura. Tá? Vou fazer isso nessa outra peça também. Na parte do laço, aqui, ó. Eu dobrei as laterais, passei a ferro e dobrei aqui novamente. Tá? Fica assim. Aí eu vou fazer isso. Olha, onde tá as partes que tão dobradas, eu vou fazer isso aqui. Assim, gente. Tá? E pra fazer essa pontinha aqui, pra ficar mais bonitinha, né? Eu passo uma costurinha aqui, ó. Aqui eu começo o meio centímetro e venho assim. Isso é opcional. Quem quiser fazer retinho, também faz. Eu vou fazer assim, ó. Tá? Essa costurinha. Depois, eu corto esse excesso e desviro. Fica assim. Ok? Então, já posicionei, né? Essa parte aqui, ó. Fiz a costurinha. Tá? Essa outra parte, né? Ó. Costurei. Agora, eu fiz um detalhe aqui a mais. Eu fiz essa costurinha na borda e depois eu fiz um pezinho de máquina. Tá? O pezinho da minha máquina é 0,75 e é uma máquina doméstica. Aí, ficou assim, ó. E já marquei também o meio aqui. Dobrei. E marquei o meio. Fiz isso nas duas peças. Em uma peça, eu marquei o meio. Além do meio, eu marquei oito centímetros. Aqui é o meio, eu marquei quatro pra um lado e quatro pra outro. Só em uma peça dessa, tá? Então, fiz isso. Agora, um detalhe aqui. Eu falei pra vocês sobre essa parte do laço, né? Eu mostrei assim. Que era pra vocês... Olha. A dobra tá pra cá. Tá? A abertura. Pra começar aqui... Não, é diferente. Por isso que eu botei pra mostrar pra vocês, olha. Aonde fica essa aberturinha aqui, vocês vão calcular aqui o meio centímetro, mais ou menos. E só passar uma costurinha deixando aqui um centímetro e meio só. E a critério de vocês, gente. Pode também passar um pezinho de máquina aqui que fique retinho, tá? Então, observe a costurinha que vem assim, é daqui, olha. Dessa abertura. Tá? Aí, eu corto, tiro esse excesso... E faço isso. Assim. Fica assim. Coloco isso aqui pra dentro. E vou passar uma costurinha aqui, olha. Pra prender essa abertura. Em toda essa volta. E aqui também eu faço uma costurinha rente. Tá? Então, apenas nessa lateral e aqui em cima. Olha, observe que elas vão ficar iguais aqui, olha. As duas, olha. Com essa pontinha aqui. Tá? Depois que fizer isso, aí nós vamos pra máquina. Deixa eu prender aqui. Olha. Então, pra todos os efeitos, eu já fiz essa costurinha aqui, já prendi, né? Aí, nós vamos fazer isso. Pegar essa parte principal... Aqui. Vamos posicionar... Os bolsos, olha. Eu vou colocar direito com direito. Posicionar aqui. E aqui também. Agora, eu vou posicionar... Essa parte do laço. Tá? Eu vou colocar aqui, olha. No meio. Se eu coloquei... Essa parte... Onde eu costurei pra esse lado... Essa aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Pra não ficar ao contrário. Vou colocar a parte que eu vou costurar, né? Depois. Pra cá. Tá? Então, posiciona bem aqui no meio. Se for o caso, você já pode até posicionar aqui. Olha. No meio, olha. Tem que encontrar o meio também dessa pecinha aqui, tá, gente? E posiciona aqui, olha. É muito simples. Essa outra aqui vai ser a mesma coisa. Vou posicionar aqui. Olha. Com essa costurinha pra cá, essa aqui também. Tá? Então, depois que posicionar... Essas duas peças... Aqui. Por dentro, né? Aí, nós vamos fazer isso. Primeiramente, costurar... Onde eu marquei esses oito centímetros aqui, nós vamos costurar com o pezinho de máquina. Daqui pra cá. Vamos passar o costuro apenas nesses oito centímetros. Feito isso, nós vamos colocar o forro. Então, direito com direito. Aqui. Olha, aqui eu marquei oito centímetros. Eu vou marcar aqui também. Tá? Essa peça de cima. Que é por onde nós vamos desvirar e o acabamento fica perfeito. Não vamos ter que fazer acabamento à mão. Então, já fiz tudo isso que eu falei, né? Aqui já costurei. Aí, eu começo aqui, olha. Com retrocesso, pezinho de máquina. Em toda a volta. E termino aqui com o pezinho de máquina. Nós vamos desvirar essa peça por aqui. Eu vou mostrar pra vocês como desvirar. Então, vamos pra máquina agora. Gente, começa com retrocesso, termina com retrocesso, tá? Então, vamos lá. Gente, já passei a costura. Olha, essa parte aqui é onde eu marquei aqueles oito centímetros, né? É por onde nós vamos desvirar. Eu cortei todos os cantinhos, tá? Pra tirar do excesso. Agora, vamos desvirar. Quando desvira, fica assim, olha. Aí, vocês vão fazer isso aqui, ó. E aí, vocês vão fazer isso aqui. Bem, eu vou arrumar todos esses cantinhos, né? Aqui, tá? Deixar bem arrumadinho aqui esses cantinhos. Olha, fica assim. Vou arrumar bem os cantinhos, vou passar bem a ferro. Olha, a abertura fica aqui, olha, aqui dentro, tá? Aí, vocês só fazem assim um pouquinho. Aqui. Quando passar outra costura, isso aqui já vai ficar embutido, tá? Depois que passar a ferro, eu vou passar um pezinho de máquina em toda a volta. Vou começar por aqui, olha. E vou fazendo em toda a volta e terminar aqui. Depois que eu passar bem a ferro, tá? Aí, vai ficar assim, olha. Aqui é onde vai as máscaras, né? Mas aí, eu já volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Gente, olha que peça linda que ficou. Olha que maravilha. Olha dentro. Aqui. Passei a costura, né? Em toda a volta, pezinho de máquina. Tá? Agora, o detalhe, tá? Eu sei que muita gente vai pensar. Mas aqui, a suja, como tem bolso do outro lado, eu posso colocar aqui as limpas, né? Posso fazer a mesma coisa, colocar um L aqui. Gente, não faça isso, tá? Faça uma pras sujas e outras pras limpas. Não misturem, sabe? As máscaras usadas, tá? Com as não usadas. Tá bom? Então, deixa eu medir agora, logo, pra ver quanto ficou, né? 18,5 cm por 18,5 cm. Não, por 17,5 cm, tá? Ela dobradinha. Então, aqui só é colocar... Olha, aqui dá pra colocar três, quatro máscaras, sabe? Vocês é que vão decidir, né? Olha, coloca assim. Aí, faz o lacinho. Olha, gente, como é que fica. Agora, vocês observem que eu não usei nem botão e nem velcro. Ou seja, todo mundo consegue fazer essa peça, tá? Agora, só é fazer a outra que eu vou fazer pra mim, colocando aqui um L, que vai ser as limpas e essa aqui são as sujas. Ok? Então, gente, peça pronta, né? Ficou linda. Agora, é só aproveitar. Aqui eu fiz pra suja, só é fazer agora pras limpas, né? E aproveitem, se cuidem, deixem o comentário de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí